No vídeo de hoje, nós vamos explorar as profundezas de um oceano alienígena em subnáutica. É sério que vocês querem que eu explore o mar? Que no fundo eu vou encontrar um brucutudo satanás desses. Vocês realmente querem me causar problema de insônia, né? Eita, 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 o que tá rolando, bicho? 3, 2, 1 Nossa senhora, é só a tremedeira. Ah, aquela ali é a nave mãe. Que acabou de virar farofa de churrasco. O bagulho explodiu, filho. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tô caindo, não tô? Olha, olha, olha a tábua tá samburilando. Que isso? Nossa! O bagulho fora da minha força, doido. Se pega no olho isso ia dar um problema. Eita, eita, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Agora eu tô lascado, hein? Pelo menos a música que você tá tocando é sinistra pra caramba. Pega e chitou, pega e chitou. Boa, boa, boa. Apaga fogo, pelo amor de Deus. Vai queimar lataria tudo. Jesus amado. Parou. Parou de pegar fogo. Quase que o meu moça vai pro saco. Você sofreu um trauma craniano secundário. Isso é considerado um resultado ótimo. Realmente. Um traumatismo craniano é um excelente resultado. Onde de achos eu vim parar? Meu Deus. Eu realmente acho que a nave mãe não tá bem. E a única coisa que me sobrou foi essa Alexa gigante aqui. Aí o grande foco desse jogo, como vocês devem imaginar, é explorar as profundezas de um mar alienígena. Que eu não quero não, pelo amor de Deus. Eu cago de medo desse estranho. Volto pra superfície. Tá, antes de mais nada, vamos dar uma analisada no que a gente tem no nosso cá, fofo. Aqui tem um kit médico, que é lógico que eu vou roubar pra mim. Aqui nós roubamos mesmo, Zé. A gente tem um rádio pra comunicação, mas ele estragou na queda. O que pra mim? Não faz a menor diferença, porque não tem ninguém pra gente conversar. Tem algum energúmero aí? Um energúmero aí? Um energúmero aí? Um energúmero aí? Aquela carpa voadora gigante do céu serve? Mas aqui a gente tem o fabricador. Que é meio que a crafting table do Minecraft. Aqui a gente pode craftar recursos, alimentação, itens pessoais e itens para mobilidade. O que é muito bom, porque de acordo com o meu status amarelo, eu tô começando a ficar varado de fome. Então, meus amigos, tá na hora da pescaria. Ó, tem uns peixes dando sopa aqui, eu posso pegar pra mim? Volta aqui, volta aqui, desgraçado. Vai fugir não, Nemo. Aqui, ó, aqui, ó, pega, 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 pega. Volta aqui, peixe. Os bichinhos, filha da mãe. Ó, tem um peixe aqui, hein, tem um peixe aqui. Peguei, peguei um peixe, galera. Aqui eu não sei se é um peixe ou um bumerangue. Deixa eu tentar pegar outro, porque hoje a janta vai ser farta. Volta aqui, volta aqui. Ô, mas esse oiú dá raiva, viu? Tá achando que é o Papa Léguas? Meu Deus do céu, olha o tamanho do olho desse peixe. Uma consulta no oftalmologista deve dar pelo menos uns mil reais. Aí, será que no fabricador eu consigo assar? Opa, dá. Dá pra assar o peixe, galera, dá pra assar os dois. Caraca! Olha aí, ó, o raio laser tá fritando peixes, velho. Imagina aquele churrascão de família no domingo, levando apenas 10 segundos pra ficar pronto. Sinistro doido. Aí, agora, eu abro o meu menu e eu consigo consumir os peixes, tá vendo? Ó, dá pra gente melhorar os nossos equipamentos de mergulho, rapaziada. Ô, eu quero aprender como é que faz isso, hein? Mas não faça a menor ideia como é que faz. Já tem um tempo que eu percebi que tem aquela coisa esquisita boiando na água. Eu não sei se é uma boa ideia, mas vamos até lá pra ver se tem algum recurso que pode ser útil pra gente. É isso aí, meu parceiro. Vai nadar no crawl. É um pedaço da nave? Ah, não. É só um tronco mesmo a... Ô, caramba! Olha aí, velho, dá pra você brincar de toboágua dentro desse tubo. Que bagulho estranho. Ó, dá pra gente apanhar os cogumelos astos, que deve ser uma péssima ideia. Esse homem vai acabar queimando a mão. Olha que louco. O planeta é um gigantesco lá em cima, fi. Vamos mergulhar mais pra ver se a gente encontra algum minério aqui embaixo. Por exemplo, ó, tem umas cavernas escondidas. Que que é isso, velho? Sai fora! Que isso? Quem tá me batendo? Quebraram meu vidro. O que foi isso aqui, velho? Foi... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, velho. Querem me matar aqui debaixo. Ah, pelo amor de Deus, velho. Isso aqui é profundo demais. Isso aqui é profundo demais. Vai lá, 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 ó. Ai, lá vem... Mano, esse bicho é uma bomba. É um peixe bomba. Eu nunca mais faço piada com tilapia na minha vida. Que que é isso? Olha pra esse inseto. Vem cá, inseto. Dá pra pegar um inseto? Ai, minha Nossa Senhora. Ai, minha Nossa Senhora. Tô ficando sem oxigênio. Nossa, eu embranhei dentro de uma caverna. E fiquei sem oxigênio. Eu vou morrer. Sobe, sobe, sobe. Nossa. Recuperei. Meu Deus do céu. Eu acho que a noite caiu, viu? Imagina explorar o fundo do mar nessa penumbra. Se o bagulho já era assustador antes, imagina no meio da madrugada. Não tem jeito, rapaziada. Qualquer item que eu quiser craftar nesse jogo, eu vou, obviamente, precisar de recursos. Por exemplo, o cilindro de oxigênio, eu vou precisar de três titânios. Barbatana, eu vou precisar de borracha de silicone. Malha de fibra, titânio e por aí vai. Será que eu consigo entrar na nave mãe? Ah, velho. Ah, velho. Olha ali, mano. Olha pra aquele bagulho esquisito brilhando. Meu Deus do céu. É o peixe boi de Chernobyl. Olha isso, velho. Olha. Mano, que bagulho estranho. Ele tá assustando a fumaça. Fica longe dessa fumaça. Fica longe dessa fumaça. Se você tentar laçofobia, essa cena aqui deve estar sendo, ó, uma maravilha pra você. Eu não acredito que eu tô andando há mais de meia hora pra chegar nessa nave gigantesca na base do nado de Kral. Ah, não, velho. Tem radiação na nave. Ou seja, se eu continuar me aproximando, eu vou morrer. Olha, a tela tá tremendo toda. Eu não posso chegar perto da nave. Se eu chegar perto da nave, eu vou morrer. Só agora que eu percebi que minha vida foi chupada. Não? Vamos voltar pra Alexa. Mas no caminho, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa útil. Porque parece que tá cheio de escombros da nave, tá ligado? Olha só. Tem isso aqui que eu não consigo pegar. Tem isso aqui que eu também não consigo pegar. Sério, galera. No meio dessa tranqueiraiada toda, não vai ter nada de útil. Consegui algo útil, graças a Deus. Olha, tem essa bolota aqui, ó. Fragmento de armadilha gravitacional. Não posso pegar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Esse bicho não. Sai. Explodiram em mim, rapaziada. Parte o calcário? Ah, eu consegui o primeiro minério. Boa. Ah, nós estamos explorando a vasta imensidão do mar. Sabe o que não é vasto? O meu oxigênio. Já tem que subir de novo. Mas notícia boa. A gente conseguiu o nosso primeiro titânio. Jesus amado. Tem destroço de nave pra tudo quanto é lado. Ah, mas que poluição do caramba, viu? Deixa o Ibama ficar sabendo disso. Depois uma tartaruga entala nessas quinquilharia aqui. Aí eu quero ver quem vai responder por esse crime ambiental. Bem debaixo da nossa nave tem uma sequência de cavernas gigantescas. Ó, consegui mais minério. Outro minério. Boa. E outro minério bem aqui. Boa. O problema é que eu não tenho oxigênio pra poder explorar isso aqui, não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu tô perdido. Eu tô perdido nas cavernas. Ah, achei a saída, graças a Deus. Finalmente, de volta à segurança da minha base. E como eu consegui titânio, eu posso finalmente começar a craftar materiais básicos ou eletrônicos. Olha, eu posso fazer um cilindro de O2 padrão. Será que isso aumentaria a minha capacidade de oxigênio de algum jeito? Deu certo sim. A nossa capacidade de oxigênio aumentou de 45 pra 75. Boa. Ou seja, a gente vai conseguir ficar debaixo d'água quase o dobro do tempo a partir de agora. Que que é isso, velho? Tá doido? É uma aberração mais feia que a outra? Eu quero aumentar mais ainda a minha capacidade de oxigênio debaixo d'água. Ó, aqui tem, ó, aqui tem, galera. Minério aqui, minério aqui. Olha, tem até quartzo no jogo. Que da hora. Tá achando uma cacetada de coisa, fi. Bom demais. E olha o tempo que eu tô conseguindo ficar aqui embaixo, galera. Deixa pra lá, que agora eu tô tentando sem oxigênio. Foi só falar que a situação lascou. Opa, superfície. Moço. Graças a Deus. Mas também, esse cara tem uma capacidade pulmonar de uma velha fumante de 90 anos. Com quartzo, eu consigo fabricar vidro. Olha que da hora, galera. E eu consigo fazer mais um cilindro de O2 padrão. Vamos craftar ele pra ver se vai aumentar a nossa capacidade de oxigênio. Ah, não dá não. Pra gente poder aumentar a nossa capacidade, eu vou precisar fazer o cilindro de O2 de alta capacidade. Eu preciso do cilindro padrão que eu acabei de fazer, mas eu preciso de um vidro. Ah, mas eu posso fazer, ó. Boa, boa. Vou fazer mais um vidro. E aí, agora sim. Deixa pra lá. Ainda tá faltando um minério de prata. Mas eu tô com problemas maiores nesse momento. Eu tô começando a ficar com um sério problema de sede. Como é que eu vou fazer água? Eu não faço a menor ideia. Mas tava na cara que isso ia acontecer. Olha como é o fundo do mar no meio da noite. Que bagulho louco, velho. Nós temos um predador cabuloso aqui, hein? O bicho tá comendo geral, Zé. Eu não, hein? Mexe comigo, não. Será que é mais segurar o dalforda aqui? Esse lugar tá infestado desses crocodilos, dinossauro do caramba. Pô, eu só queria achar uma pratinha, galera. Pelo amor de Deus. Alguém dá uma moeda pra esse mendigo aqui? Achei! Finalmente! Afloramento de arenito. Eu tenho quase certeza... Ai, quem bateu? Quem bateu? Eu tenho quase certeza que eu consigo girar prata com isso. Meu Deus! O que que é isso que tá aparecendo na minha frente? Eu não sei se é um monstro, é só uma ilha. Não! Definitivamente não é uma ilha. Tem literalmente um nadando ali de bonassa. E tem um aqui bem debaixo de mim. Meu Deus do céu! Olha isso, galera. Dá pra ver as glândulas do bicho mexendo. Olha os tentáculos dele, velho. Que alienígena louco! Esse jogo é simplesmente incrível. E com a prata eu posso finalmente fazer o cilindro de O2 de alta capacidade. Vamos craftar ele. Caraca! Olha o bagulho. Ele é sinistro agora, fi. Aí agora a gente troca o nosso novo cilindro pelo antigo. E a nossa capacidade de oxigênio agora é de 135. Pô, agora dá até pra morar na fenda do biquíni. E se eu quiser aumentar mais ainda a minha capacidade de mergulho, eu posso tentar fazer um respirador. Porque ele vai conservar mais o meu oxigênio em mergulhos mais profundos. Mas pra isso eu vou precisar de um kit de fiação e uma malha de fibra. Pro kit de fiação eu vou precisar de mais minério de prata. Mas eu consigo encontrar naquele bioma que eu tava. Pra eu conseguir aquelas fibras, eu acho que eu preciso coletar essas plantas que vocês estão vendo. Mas antes de eu conseguir coletar elas, eu preciso vir aqui e pegar essas frutinhas. Com aquelas frutas amarelas, eu consigo fazer a borracha de silicone. E com a borracha de silicone, eu consigo fazer a minha primeira faca de sobrevivência. Olha a faca ficando pronta, galera. Agora o pai vai passar lambido em qualquer engraçadinho que vem pra cima de mim, hein. Deixa aqueles peixes bomba do caramba vindo de gracinha dessa vez. Mas como eu dizia, eu acho que agora com essa faca, eu vou conseguir cortar essas plantas aqui. Aí agora sim eu consigo uma amostra dessas algas. Que que é isso? Que barulho é esse? Ah, mano, tem bichinho indo pra cima de mim. Sai fora! Eu te meto a faca! Sai correndo! Sai fora! Eu tenho uma faca, hein? Tenho medo de usar não, meu parceiro. Ah, o covarde fugiu, ó. O covardão ficou com medo da minha faca sinistra. Continuando a nossa missão, agora eu só preciso terminar de coletar umas pratas pra conseguir concluir a máscara. Olha só, eu achei uma outra cápsula igual a minha. Só que aqui debaixo d'água, velho. Opa, encontrei alguma coisa interessante aqui. Mas eu acho que é só isso. Caraca, velho, que da hora! Meu Deus! Tem uma outra nave gigantesca aqui. Isso que é praticamente o Titanic do Star Wars. Ah, parece que tá rolando uma explosão lá em cima. Que barulho é esse? Mano! Que isso? Não! O reator nuclear da nave explodiu. Meu Deus do céu. O ar tá muito mais radioativo a partir de agora. Agora a nave foi de base mesmo. Olha pro estado da pobre coitada. Ela não é empada, mas tá cheia de azeitona. Mas com a prata, a gente pode finalmente fazer um kit de fiação. E com as algas que eu encontrei, eu consigo fazer a malha de fibra. E aí agora, a gente finalmente consegue fazer o nosso respirador. Olha ele aí, galera! Boa! Com esse respirador, toda vez que a gente for pra uma profundidade maior no oceano, a gente não vai perder a eficiência do nosso tanque. E com uma bateria e um vidro, eu também consigo fazer uma lanterna. Pô, vale a pena, hein? Principalmente se a gente quiser explorar o mar debaixo d'água. Sério? Eu... Eu realmente acabei de falar isso? Eu quis dizer se a gente quiser explorar o mar durante a noite. Jegue do caramba! E se eu fizer mais algumas malhas de fibra, eu ainda consigo craftar uma roupa de antirradiação, o que me deixa mais seguro pra eu poder navegar pelo mar. Ainda mais agora que a nave explodiu. E eu ainda posso fazer umas barbatanas, que aumentam a minha velocidade de nado em 15%. Olha só, rapaziada! O pai tá todo equipadinho agora, hein? Olha que cenário louco! O que sobrou de fogo da nave ainda iluminando com a incandescência e o planetão vermelho bem atrás da nave. Louco demais, velho! Agora, vamos testar a nossa nova lanterna. Pois sim, hein? Navegar com isso aqui durante a noite vai ser uma maravilha! E essa caverna profundaça que eu acabei de achar. Será que é seguro a gente descendo mais fundo ainda? Eu não sei não, galera, mas vambora! Nossa, olha pra isso! O bagulho parece um par de olho olhando pra mim! Meu Deus do céu! Onde eu vim parar? Eu não sei se eu tenho oxigênio pra estar aqui, não. Olha, tem umas lambisgoias gigantes nadando pra lá e pra cá. Tem uma parada aqui embaixo, hein? Eu consigo um registro ambiental. O Ibama vai ficar feliz. Olha a pressa em guia, velho. Olha o tamanho do mamute do alienígena. Deixa eu dar essa minha conta, hein, galera! Não! Nossa, o que eu fiz? Meu Deus! Sai fora! Não serve, não! Dá pra entrar aqui dentro! Meu Deus! Que susto! Não, foi mal, foi mal! Eu não quis invadir sua casa, não, parceiro. Toma, toma! Me solta, me solta! Ela me soltou porque eu morri. Minha nossa! Alienígena, alienígena! Foi só eu achar essa montanha que... Ah, mano, lá vem o bicho. Ele quer matar a vaquinha. É, vem cá, então. Vem, vem, vem. Toma, toma! Nossa senhora! Cadê o bicho? Ele sumiu! Ah, mas eu consegui encontrar o possível habitat dele. Mas peraí. Calma aí que eu encontrei essa montanha no meio do nada. Olha que da hora, rapaziada! O que é isso, velho? Olha! Aranhazinha do satanás! O que é isso? O bicho tá me dando dano, né? Então vem cá, vem! Vem não, vem não, vem não! Deixa pra lá! Meu Deus! Eu não devia entrar aqui dentro, né? É uma péssima ideia. Eu encontrei lítio dentro dessa caverna. Olha, olha. Olha a aranha da lambisgoia. Sai, sai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô dentro da caverna. Eu encontrei um diamante! Sai, bicho chato! Vem cá, então. Vem, vem. Eu vou te sentar a faca. Eu vou te sentar a faca. Me desgraçando. O problema é que meu inventário tá completo. Mas vocês são chatos, hein? Toma o extintor na fuça. Meu inventário tá lotado. A caverna simplesmente não acaba. Eu tô real me sentindo Minecraft. A caverna acabou. E eu encontrei uma parada estranha aqui no chão, hein? Placa roxa. Eita, preula. O que que é isso? Placa alienígena antiga com símbolo roxo. Ok, esse jogo tá ficando muito interessante. Eu acho que se eu continuar descendo esse buraco, eu vou chegar no habitat daquele alienígena que a gente encontrou na superfície. O que que é ali embaixo, velho? É uma base? Eita, eita, eita. O bagulho tá tremendo. Caraca, mano. Eu achei uma base subaquática. Velho, que doido. Que doido. Que doido. É uma base mesmo, olha. Tem como eu entrar? Ah, não, velho. Que que é isso? Nossa. Eu acho que não é muito seguro eu entrar aqui agora não, viu? Maluco do céu. Que energia. Oh, caramba. Que que é isso? Sai fora. Sai vazado, sai vazado. Eu não acredito que eu encontrei uma base, mas eu não consigo entrar nela. Eu vou chorar, mano. Não é possível. Olha, a base é toda bonitinha. Tem até uma cama lá dentro, meu parceiro. Eu quero roubar essa casa pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Se eu entrar... Eu acho que foi de propósito. Mas, rapaziada, esse é o mundo de subnáutica. Esse jogo é simplesmente incrível. A atmosfera, a trilha sonora, o medo que você tem de explorar as profundezas do mar. Porque como a gente tá no mundo alienígena, a gente não sabe o que esperar lá embaixo. Mentira, na verdade eu sei sim. Dá pra você encontrar essa maravilhosa beldade. Ou que tal esse insetão mais fofinho? Se encontrar uma beldade dessas debaixo d'água, dá pra pelo menos ficar uma semana sem dormir. Mas dá uma licença. Eu vou ali cancelar o mergulho que eu tinha comprado pra minha viagem na praia. Tchau pra vocês. Falou.